A rotina da Damares é muito agitada. Ela tem 24 anos e é produtora de televisão. Como dá pra ver, são 24 horas de muito trabalho e diversos afazeres pessoais. Mas tem alguns dias do mês que essa realidade muda com a chegada da tão temida cólica. As cólicas, elas vêm em quase todas as menstruações, quase todos os meses. Ela depende muito de como eu passei a semana que antecede a menstruação. Às vezes eu fico muito estressada, fico muito ansiosa e a cólica vem mais forte. Às vezes com uma intensidade mais forte, mas sempre ela vem. E impacta bastante. Desde a minha primeira menstruação eu tenho cólica, então foi o tempo pra eu me adaptar, pra eu ver como que eu ia fazer estratégias pra eu conseguir, mesmo assim, estudar, mesmo assim, trabalhar. Em uma pesquisa feita pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, mais de 45% das mulheres em idade reprodutiva sofrem com cólicas menstruais. Essa condição é considerada um problema de saúde pública, já que impacta na qualidade de vida de quem convive com essas dores. Quando a cólica é muito forte, é difícil ter uma pílula que resolva. O que resolve mesmo é a bolsa quente, eu deitar debaixo da coberta e dormir. Mas isso não dá pra acontecer. Então, como eu sempre menstruo de madrugada, aí eu consigo manter, eu acordo assim pra trabalhar e eu já tô bem. Só que eu tenho que continuar mantendo. Então, dá, geralmente eu tomo de 4 em 4 horas o remédio. Então, no primeiro dia eu tomo uns 3, 4 pílulas. Mas nada de ficar sofrendo sem buscar ajuda. Se você também tem dores fortes, assim como a Damares, é importante ir ao médico e fazer exames pra descobrir se é normal ter essas cólicas. Quando eu fui ficando mais velha, eu fui estranhando não só a cólica, mas a duração da minha menstruação. E aí eu fui procurando, né? Procurei médico, procurei ginecologista, procurei... E eles acabaram me falando que era normal, não tinha nenhuma alteração no meu exame, não tinha nada muito grave no meu ovário, nem no meu útero. E eu acabei descobrindo que era mesmo da minha mesma e não chegava ao ponto de eu precisar tomar um anticoncepcional pra regular a dor, mesmo porque eu acabei me adaptando. Ela era uma dor forte, mas eu acabei me adaptando pra conseguir fazer as minhas atividades normal. Com o passar dos anos, a Damares aprendeu a detectar o que ajuda ela a amenizar as dores fortes, o que tem contribuído para alcançar uma qualidade de vida. E hoje, assim, eu vejo que mesmo tendo algumas cólicas mais fortes, a bolsa térmica, o remédio, a água, eu consigo contornar bem, não sofro, não deixo de fazer nada, mas é só mesmo proteger, fazer as coisas que dá pra melhorar, né? Eu consigo trabalhar bem, consigo dormir bem, consigo fazer tudo, assim, nada me impede.